Oi! A partir de agora, podcast 459 do moleque DJ L.C. na Juradinho. Com vocês e pra vocês, DJ L.C. E aí, L.C., é contigo, homem? Ih, mané, tão me ligando, calma aí. Calma aí, deixa eu atender aqui. Fala, Freud. O que que tu quer, mano? Quer essa coisinha dança antiga? Bagulho doido? Pique finalzinho de baile? Então tá bom, vai ter. É isso. A partir de agora, pau no cu do mudo! Fode, 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 fode. De quatro, moleque, de quatro! Fode, 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 fode. Vamos começar, putaria, véi! Fode, 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 foda. Putz que pariu, muita percussão. Fode, 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 fode. Mas o bagulho é putaria, já tô com disposição. Vou tacar o peru na mulher dos alemão Vem, 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 ai caralho Fode, fode, fode Fode ... Pela visão, lucas famosinho no tube É pra parar etir Não adianta ser novinha Tem que ter Irene Não adianta ser novinha, tem que ter disposição Mas hoje eu sou o rei de sexo, hoje eu sou o rei de sexo Mas meu piro tá mais famoso Pio Pio Pico Jax Aqui na CDD, CDD, CDD Olha só, mulher Pra esquerda, pra direita, não toma, toma Olha, toma, toma De quarto, vai É nóis, mano Aonde? Aonde? A Nóu Volando no P.U Na Nova Holanda Eu no P.U A Nóu Volando no P.U Té Piru, Té Piru, Té Piru Tú, tú, tú Té Piru, Té Piru Té Piru, Té Piru Tú, tú, tú A Nóu Volando no P.U A Nóu Volando no P.U Olha só, mulher Mas o bagulho é putaria Vou falar pra tu Da buceta é mole, mulher Quero ver da cura Olha só, caralho Essa aqui no baile da Jorandia de manhã Esquece, tá? Todo domingão, verão da Jorandia confirmado, valeu? É só chegar e ficar à vontade É nótimo, vai Opa! Que é isso, hein? E corta, moleque Olha só, vai chacoalha, chota Vão vá O da Dolby tá cantando Fubale, flu, 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 flu É, moleque, ele será Jorandia, tá doidão de café, esquece Vão vá Que é isso, hein? Vai chacoalha, vai chacoalha e joga Vai balançando e joga Vai chacoalha, vai chacoalha e joga Vai balançando e joga Vai chacoalha, vai chacoalha, vai chacoalha Alô, minha família do Castelinho Alô, Ulisses, alô, Ranzinho Alô, 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 alô E não para de rebolar que o poste todo tá aqui Só pra ver você sentar Não para, não para, não para, não para não Mas se tu ama a tua miki, então faz um carinho nela Passa a mão na xereca dela Passa a mão na xereca dela Passa a mão na xereca dela É que tu ama sua amiga, então faz um carinho né Passa a mão na xereca dela Passa a mão na xereca dela Pete a pete a pica nas piranhas Pete a pica nas piranhas Pete a pica nas piranhas Caralho Mas vai só que vai ter o carinho Passa a mão na xereca dela Vai vai metê-la um pico Na música pra das cadeiras Pique das antigas, tá? Vem, tinta Quica na vara Vocês se soltando de novo, pega a visão Quica na vara Quica na vara Quica na vara A novinha da mangueira Gostar de santa pelada Gostar de santa pelada Gostar de santa pelada Então novinha Quica na vara Olha só mulher Cê tá na piroca e geme Cê tá na piroca e geme Cê tá na piroca e geme Tudo piranha, tudo piranha, tudo piranha Cê tá na piroca e geme Você tá, bucetinha, bucetinha, bucetão Xereca xere, quere, 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 quere Olha percussão, vai! Ficoto, 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 ficoto Música Esse é o bonde do chapadão, balança barraquinha Oi, é o bonde do chapadão, vai, vai, levanta a mão Esse é a minha família do chapão, balança, é nóis, é Alô careca, alô guilherme, alô PT, alô Enzo, alô Enzo Balança barraquinha Vem que vem, vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem que vem, vem que vem Vamos nessa, olha a percussão, tá que pariu, olha a percussão, tá que pariu Vem que vem, vem que vem, vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem que vem Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Faz, 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 faz Faz a rodinha hein, faz a rodinha em volta da FAP Rodando a mão no ar Agora vem Sou eu porra, é o trem Que briga Faz a rodinha em volta da FAP Mas não para mulher Mas não para mulher Caralho Aqui no baile da torre A menina se engana Aqui no baile da torre Vou atrás pra botar a mão na xerê Soca, 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 soca Então soca, 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 soca Então soca, 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 soca Eu sou a merda, a tu soca a tua xota na minha piroca É uma delicia quando ela vem por cima encaixando a vagina na cabeça da tiroca De repente sinto aquele apertadinho Minha pica invadindo de cheio a sua xota Então soca, 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 soca a xota na piroca Soca, 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 soca Vou deixar de ser encubada que eles vão enlouquecer, vai Solta essa piranha que tem dentro de você Pique de quatro, mulher, vai Não chama tua amiga piranha, puxa o cabelo dela De quatro Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha que tem dentro de, tem dentro de, tem dentro de você De quatro, mulher, de quatro, mulher, de quatro, mulher Olha só Mas tu desce até o chão, desce até o chão Bate na tara da tua amiga, se fala aqui nessa patrão Viu corto, viu corto, viu corto Zéu, 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 Zéu Não, 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 para tudo, para tudo Eu tenho um recadinho para você que não gosta de mim Pega a visão Foda-se 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 Eu vou jogar a sua calcinha no fio do poste Pra geral saber que eu te comi Pra rapaziada nossa foda foi gravada Eu vou postar na net todo mal que eu te fiz Eu vou jogar a sua calcinha no fio do poste Pra geral saber que eu te comi Vou estar na rapaziada nossa foda foi gravada Eu vou postar na net todo mal que eu te fiz Eu vou jogar a sua calcinha no fio do poste Eu vou postar na net todo mal que eu te fiz Tá no mario cachucando Tá no mario cachucando Tá no mario cachucando Tá no mario cachucando Eu vou jogar Na galinha é o perigo Na galinha é só mulher Mas hoje eu vou acabar contigo Tô capim que invernizado e to checar, sofri com isso Menino, menina, se envolve Mais um cê, mas tu senta no meu palco Chamando o meu nome, vai, 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 vai R7 tá tocando, não tá de brincadeira, a 300 por hora Então, sarra pra esquerda, sarra pra direita, sarra pra esquerda Então, sarra pra esquerda As meninas e os meninos estão dançando essa treta Tipo o pacinho das antigas, sarra pra esquerda, sarra pra direita Vai namora, bobo, vai namora, bobo Hoje ela tá contigo e amanhã ela tá com o outro Vai namora, bobo Vai namora, bobo Hoje ela tá contigo e amanhã ela tá com o outro Vai namorar, Bubu, vai namorar, Bubu Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outra Naquele, naquele pique Só touro brabo, me chamam de proibido Porque eu vicio rápido Com pinação perfeita, sede, cerveja e maconha Água vinha viciou, tá tudo curtir na hora Vai namorar, vai namorar, Bubu Vai namorar, Bubu, vai namorar, Bubu Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá carasso Pro bondão do juramento Tu, 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 tu é virgem Só lamento, vai ter teu cabaço pro bondão do juramento Esse é o bonde do juramento, vai comer a sua dieta Que delícia, que maravilhoso Que delícia, que delícia Maravilhoso, ela veio pro juramento Só paga pra quem me morrer O Deus é isso, saideira, saideira, saideira Pra botar bagulho do olho, pra botar bagulho do olho Saideira, saideira, beleza, tropa Put, 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 putaria Put, 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 putaria Put, 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 putaria Olha só a mulher A partir de agora, palma da mão no chão E aqui no set rola até de manhã Putaria aqui no set rola até de manhã Putaria aqui no set rola até de manhã Vai segurando, vai segurando, vai segurando a pirata da mão Pega meu peru devagarinho Pega meu peru devagarinho Pega e puxa Olha só, mulher Olha só, mulher Pode ir se engenhar Pode ir pra te engenhar Na moral, tô boladão O novinha vou falar pra tu batam 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 build Esse é o bloco de São João. Ai, Kaliquinha, KF na voz, GLC da Jurandir tocando, tá parado, entendeu? Ai, caralho, isso aí foi 18 minutinhos, já 20 já, quase, né, quase 20. Do nada, resolvi fazer uma putaria muito doida, tá ligado? Piquezinho das antigas, vagabundo já como, tá cansado de Tik Tok já, tá ligado? Tik Tok pra caralho, pra lá e pra cá, preocupação? Aí botei uma putaria na pista, bagulho doido, pra rapaziada mais velha curtir, preocupação? E é isso, até semana que vem, semana que vem eu tô de volta, vou lançar outra putaria brava do nada, e é isso, um beijo pra geral, hein? Pau, 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 pau no cu do mundo!